Mais um belo lugar de Salvador que eu vou mostrar pra vocês. Olá, meus amados! Pra quem não me conhece, eu sou o Nautreno. Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade, que é Salvador, e publico aí pra vocês. Hoje a minha filmagem é aqui no Dique do Toró. Vou dar um vídeo de 360 graus pra vocês conhecerem este belo lugar, tá certo? Aqui é o Dique do Toró. Tem esses pedalinhos aí, ó. Ele funciona sexta, sábado e domingo. Com esses pedalinhos aí, a família percorre o Dique todo. Lá em cima fica a churrascaria e logo após ela fica nosso estádio de futebol. Vou dar mais um giro aqui. Os pedalinhos de novo. Mostrar de novo lá nosso estádio de futebol. E aqui é o Nautreno. Meus amados, todas as pessoas que vieram a Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui no Dique do Toró. Que este local é lindo demais. Vou encerro o vídeo por aqui, por vídeo não ficar muito longo. Mas antes, vou fazer um agradecimento ao lindo seguidor que segue meu trabalho. Muito obrigado a vocês, tá certo? Que Deus abençoe a vocês. Não saia da plataforma não, que ainda vou ter muitos vídeos de Nautreno ainda hoje pra ser publicado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.